Música Eu queria fazer uma rotina agora bem simples, que as pessoas costumam fazer de hipnose e mostrar que aquela indução de Elman, que eu já fiz várias vezes, ela pode ser usada coletivamente vou pedir pra vocês fechar os olhos, ficar bem rachados, isso e eu queria que você deixasse esses olhos fechados e imaginasse os músculos responsáveis por esses olhos desligando eles vão desligando cada vez mais, desligando completamente como naquele dia que você acordou tão cedo, mas você não precisava ficar tão acordado, tão cedo você sabe que pode abrir em qualquer momento, mas prefere não abrir em algum momento eu vou pedir pra você, quando você tiver certeza que esses olhos não vão mais abrir pelo poder da sua imaginação, quero que você tente abrir, mas não consegue apenas uma vez, só pra ter certeza, isso, não precisa testar mais não precisa testar mais, isso, apenas aprofunde esse relaxamento agora não precisa se preocupar mais com os olhos, agora pega esse relaxamento desses olhos desligados e vai desligando todo o seu corpo em direção aos pés e todos os músculos vão desligando 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 cada vez mais em algum momento eu vou pedir pra você abrir e fechar os olhos quando você abrir e fechar os olhos você simplesmente vai abrir e fechar e vai afundar 10 vezes esse estado abre os olhos fecha os olhos e afunda 10 vezes esse estado agora quando você abrir e fechar os olhos, não agora, você vai afundar 20 vezes esse estado abre os olhos isso, fecha os olhos e afunda 20 vezes esse estado na terceira vez que você abrir e fechar os olhos vai estar 100 vezes mais profundo, 100 vezes mais relaxado abre os olhos fecha os olhos 100 vezes mais profundo, 100 vezes mais relaxado e todo o corpo relaxado em algum momento não agora eu vou tocar o seu pulso esquerdo, ele vai estar pesado como um pano molhado pesado como um pano molhado depois que a gente vai pegar do seu pulso quando eu soltar você vai afundar ainda mais ficar ainda mais profundo, mais relaxado bem equilibrado bem equilibrado sempre, um pano molhado um pano molhado mais profundo mais relaxado e agora em voz baixa ignorando todo o barulho ao seu redor eu queria que você começasse uma contagem bem lentamente, de 100 até 1 quando estiver próximo do número 98 os números já vão ter praticamente sumido e eles vão sumindo cada vez que você fala um número, até que eles vão sumir completamente pode começar essa contagem eles vão sumindo vão sumindo vão sumindo cada vez mais cada vez que você faz esse mecanismo de limpar a mente eles somem mais rapidamente somem rapidamente e quando sumirem, você simplesmente vai concentrar nesse relaxamento se já tiverem sumido você vai se concentrar no relaxamento se não tiver sumido ainda você vai se concentrar e fazer todo o esforço possível para limpar a sua mente e você poder relaxar ainda mais poder relaxar ainda mais responda apenas mexendo com sua cabeça os números já sumiram isso a pessoa que eu tocar o ombro direito agora apenas a pessoa que eu tocar o ombro direito agora essa pessoa que eu tocar o ombro direito que eu estou tocando o ombro direito é um grande maestro vai vir aqui pra frente, pode andar aqui pra frente isso, vai esperar aqui essa pessoa, já está virada aqui no momento que abrir os olhos, vai ser um grande maestro e vai estar precisando de reger dois violinistas que vão estar na sua frente dessa pessoa na sua frente terá duas pessoas que serão dois violinistas as pessoas que eu tocar agora nesse momento vocês estarão usando na sua mão um violino invisível quando você abrir os olhos você vai ver o maestro que estará na sua frente e você vai começar a tocar o violino invisível no momento em que eu instalar os dedos vocês vão abrir os olhos o maestro já vai estar preparado para reger essa sinfonia você se lembra de como é reger um violino invisível e o maestro vai ajudá-los abre os olhos abre os olhos abre os olhos olha o maestro abre os olhos abre os olhos abre os olhos abre os olhos podem começar um, dois, três dois isso e a habilidade vocês vão aumentando vocês vão relaxando a cada nota vão sentindo cada vez melhores e a cada nota você vai relaxando e o maestro vai se sentindo cada vez mais empoderado do poder da música e a música vai mexendo com vocês e a música vai mexendo cada vez mais cada vez mais e é o som dessa música clássica enquanto eles continuam nesse concerto para a juventude nós nos despedimos enquanto eles continuam tocando até a próxima e aí Se inscreva no canal Obrigado por assistir a mais esse vídeo Quer aprender mais sobre hipnose? Inscreva-se no nosso canal Ou então, clique aqui e assista ao vídeo Até a próxima